Amanhã é o Dia Mundial de Combate à Tuberculose e o Brasil conseguiu reduzir em mais de 20% os índices de casos e de mortes causadas pela doença. Os dados foram divulgados hoje. Os números foram anunciados pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro, durante a sessão solene do Dia Mundial de Combate à Doença, que aconteceu nesta segunda-feira. Em 2014, a incidência de tuberculose no Brasil foi de 33,5 casos para cada 100 mil habitantes, contra 43,4 em 2004, uma redução de quase 23%. Já a taxa de mortalidade de 2013 foi de 2,3 mortes por 100 mil habitantes, abaixo dos 2,9 óbitos registrados em 2003, uma queda de quase 21%. Quioro também destacou que o Brasil atingiu o objetivo do milênio, estabelecido pelas Nações Unidas, de redução da doença, com três anos de antecedência. Ele disse que o Brasil já deve estabelecer uma nova meta. Para nós, a meta seria chegar até 2025 a um patamar nacional de 16, 17 casos por 100 mil habitantes. Para 2035, a meta é conseguir uma redução de 95% dos óbitos por tuberculose, comparando, tomando como referência os dados de 2015, e de 90% da redução no coeficiente de incidência de tuberculose, ou seja, uma redução fazendo com que ele fique menor do que 10 por 100 mil habitantes. Existria pacificada, o caso cai e bloqueia,んで tem a melhor ação, at案io板as né helpinante. Existem. Existem. Existem.